E aí, Jorginho, manda faelas, maestro. Frequente estadia na mente das ordinária E os que sofria hoje tão dando risada Nós se habilita a te levar pra uma jornada Assume a sina, não tô nem aí pra nada Fatos de um tal de passado mudaram meus atos da atualidade Fiquem de nó de suas e hoje choram implorando uma oportunidade Só no jet de nave eu matei os novos, é povinho de infarto Esse menor tá no corre, cê sabe quanto valia aquele carro? Calma que eu vim pra ficar, pode se acostumar que nós estamos chegando Quem não quiser enxergar pode se avastar que nós tá embaçando Chama as cretina aqui e pergunta qual era o motivo da graça Com certeza não sabia que o caçador viraria a caça Tô, tô tranquilo, tô pelo certo Envolvido só nos progressos Um down girou e foi porque eu quero Uma melhora pra quem tá por perto 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 Frequente estadia na mente das ordinária E os que sofria hoje tão dando risada Fiquem de nó de suas e hoje choram implorando uma oportunidade Só no jet de nave eu matei os novos, é povinho de infarto Esse menor tá no corre, cê sabe quanto valia aquele carro? Calma que eu vim pra ficar, pode se acostumar que nós estamos chegando Quem não quiser enxergar pode se avastar que nós tá embaçando Chama as cretina aqui e pergunta qual era o motivo da graça Com certeza não sabia que o caçador viraria a caça Tô, tô tranquilo, tô pelo certo Envolvido só nos progressos Um down girou e foi porque eu quero Uma melhora pra quem tá por perto Tá tranquilo, tô pelo certo Envolvido só nos progressos Um down girou e foi porque eu quero Uma melhora pra quem tá por perto 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 Uma melhora pra quem tá por perto